Bem-vindo ao canal Guerras que Mudaram o Mundo. Aqui investigaremos desde as guerras mais antigas até os conflitos modernos e contemporâneos. E neste vídeo falaremos sobre a história da Revolta de Kemelnitsky. A Revolta de Kemelnitsky, também conhecida como Revolta dos Cossacos, foi um importante levante ocorrido na Ucrânia entre os anos de 1648 e 1654. Esse levante foi liderado por Bodan Kemelnitsky, um líder militar e político cossaco, e teve como objetivo principal a luta contra a dominação polonesa e lituana sobre a Ucrânia. A revolta teve suas raízes em uma série de tensões étnicas, religiosas e sociais entre a população ucraniana e as autoridades polonesas e lituanas, que governavam a região na época. Os cossacos ucranianos, que eram um grupo militar semi-independente, frequentemente entravam em conflito com as autoridades centrais, o que alimentou o descontentamento geral. Bodan Kemelnitsky emergiu como líder carismático e habilidoso durante a revolta, unindo diferentes grupos cossacos e camponeses ucranianos em torno da luta contra o domínio estrangeiro. A revolta ganhou força rapidamente, em 1649, Kemelnitsky formou uma aliança com o Império Otomano para enfrentar as forças polaco-lituanas. Durante o conflito, houve uma série de batalhas e negociações, resultando em vitórias significativas para os rebeldes ucranianos, que conseguiram tomar grandes áreas da Ucrânia. No entanto, a revolta foi marcada por conflitos internos e rivalidades, inclusive entre os próprios líderes cossacos. Em 1654, Kemelnitsky assinou o Tratado de Bereislau com a Rússia, buscando apoio russo para a causa ucraniana. No entanto, isso também marcou o início da interferência russa na Ucrânia, que levaria a um período de dominação e subsequente integração da Ucrânia à Rússia. A revolta de Kemelnitsky teve um impacto duradouro na história da Ucrânia e nas relações com seus vizinhos. Ela é considerada um marco importante na luta pela independência ucraniana e pela preservação da identidade cultural e religiosa ucraniana. Após o Tratado de Bereislau e a aproximação com a Rússia, a Revolta de Kemelnitsky teve uma série de desdobramentos significativos. 1 – Consequências para a Ucrânia A revolta deixou um legado complexo na Ucrânia. Embora tenha conseguido libertar partes da região do domínio polaco-lituano, também levou à fragmentação da Ucrânia, com diferentes partes sendo controladas por diferentes potências, incluindo a Rússia. 2 – Intervenção russa O apoio russo à revolta resultou em uma maior influência da Rússia sobre a Ucrânia. Isso eventualmente levou à incorporação de grande parte da Ucrânia no Império Russo em anos posteriores. 3 – Divisões religiosas A revolta também teve implicações religiosas significativas. A Ucrânia estava dividida entre a Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa. Durante a revolta, muitos ortodoxos se uniram aos rebeldes, o que aumentou a tensão religiosa na região. 4 – Influência cultural A revolta desempenhou um papel importante na formação da identidade ucraniana e na resistência à assimilação cultural polonesa. Ela também fortaleceu a posição dos cossacos como figuras icônicas na história e cultura ucranianas. 5 – Legado diplomático A revolta de Kemelnski teve um impacto duradouro nas relações internacionais da região. Ela alterou o equilíbrio de poder na Europa Oriental e influenciou futuras alianças e conflitos na área. Em resumo, a revolta de Kemelnski foi um evento crucial na história da Ucrânia, moldando as relações políticas, culturais e religiosas na região e influenciando eventos posteriores. Ela é frequentemente lembrada como um momento de resistência e luta pela independência ucraniana, apesar das complexidades e desafios que surgiram após a revolta.